Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui, gente, é sexta-feira e a gente já começou a ser na agitação. Deixa eu ir para o quarto, gente, porque a Iago está assistindo o DVD lá do Patati, sabe? Gente, ó, por aqui no quarto, ó, já acordei, né? Dei uma ajeitadinha. Arrumei ali o lençol, que já baguncei, que estava sentada ali com alguém, né? E passei um paninho no chão. Dá para vocês verem que vocês estão na frontal. Ó, passei um paninho no chão e coloquei uma bermuda para poder, gente, fica melhor para mim poder agir. Então, usando saia ou não usando saia, eu coloco a bermuda por baixo. Hoje eu estou só com a bermuda e estou com uma camiseta aqui. E, gente... Mãe, eu quero o robô. E aí, gente, é para agir aqui para cima mesmo. Quando descer, eu boto minha roupa comum mesmo, mas aí eu fico aqui em cima, eu fico assim, dando beijo para as meninas. E aí, gente, vamos gravar o dia de hoje. O dia de hoje é bem agitado. Como vocês sabem, a gente já é sexta-feira, está fazendo... Deixa eu fechar a porta aqui, gente, porque vai dar direito, não adianta. Calma aí. E assim, gente, meus vídeos já tem, né, pouquinha visualizações. E com direitos, então, gente, aí mesmo que o meu... Fechei a porta. Aí mesmo que o meu vídeo não monetiza. E aí, o que eu vou falar? É um dia de sexta-feira. Então, oi, meu amor. Gente, eu estou tão enjoadinha, gente. Como eu já falei, eu acho que no último vídeo está nascendo muito dente, muito dente. Eu acho, gente, que tem uns seis dentes de vez nascendo. Iago, a mamãe já arrumou. Sai daí. Sai. Iago, sai daí. Aí, ele está bem enjoado, gente, bem enjoado. Não está comendo nada, só está só no peito. E por esses dias, essa semana, até nem gravei para vocês ficar disso. Hoje é sexta-feira, eu não gravei essa semana. Eu acho que eu enviei vídeos aí essa semana, mas foi o que eu tinha gravado semana passada. Essa semana mesmo é o primeiro vídeo que eu estou gravando, porque... Encosta, Iago, a porta, mamãe. Não fecha, não, Iago. Ai, meu cabelo. Iago, abre aqui. Ele fecha e vai lá para a sala. Ele vai esquecer de mim e que preso. Aí, o que acontece, gente? O dia de hoje, sexta-feira, já falei três vezes, mas vão recapitulando. A gente faz a jantinha na igreja, então a jantinha fica na minha responsabilidade. É eu e o Tiago, a gente tomou responsabilidade lá da cantina. E hoje, gente, a gente vai mudar um pouco o cardápio. A gente está fazendo a jantinha, acho que já tem três sexta-feiras. E hoje, a gente vai fazer... A gente sempre faz estrogonofe, né? Porque, gente, o frango realmente está mais barato. A carne está muito cara. Está diminuindo um pouco. Só que aí, as pessoas já estão, assim... Eu que estou percebendo... Assim, a venda continua assim, a mesma, sabe? Não tem diminuído, graças a Deus. Mas por visitante. Às vezes, as pessoas que compram uma vez, não compram outra vez. Aí, compra na outra vez, né? Porque nem sempre todo mundo tem cinco reais. Tem dinheiro para comprar a jantinha. Mas, até eu em fazer, eu já estou ficando enjoada de fazer só estrogonofe, tá? Então, a gente vai apertar um pouco aqui. E ver se a gente consegue fazer hoje um churrasquinho misto. Como é que vai ser? Iago, sai daí. Um churrasquinho misto. Como é que vai ser, gente? Eu tive que parar, porque eu tive que agir, Iago, lá naquela janela. Ele ia só ligar a câmera. Ele quer ficar aparecendo. O outro aqui, ó, quietinho. Iago, com sete anos. Mas vamos recapitulando, gente. Seis anos. Vou fazer sete. Eu vou fazer, gente, o churrasquinho de panela, tá? Eu vou assar a carne na panela. Porque se a gente for assar mesmo, vai dar muito trabalho. Então, é só eu mesma, assim, né? Pra fazer. Tiago, hoje fica... Ele saiu agora pra comprar, né? E as coisas, os ingredientes, vai largar aqui. E a gente ainda vai limpar a igreja. Então, o dia de hoje é bem corrido, tá? A gente limpa a igreja. Aí, eu ainda tenho que fazer a comida, né? A sogra faz o arroz pra me ajudar. Porque também o arroz dela é top. É uma delícia. E depois, gente, a gente sai seis horas pra pegar os pessoal. Então, quando a gente vai pegar os irmãos em casa, a comida já vai tudo prontinha dentro da Kombi. Então, assim, é um dia bem corrido. E o que que eu vou fazer? Aí, eu vou fazer a carne de panela, churrasquinho. A carne... Deixa eu ir, ó. A carne, eu vou assar lá na panela. Falei dez vezes que eu vou assar a carne na panela. Não é porque eu tô parando, gente. O vídeo vai agir a água e... E agora, aí, tô lá. Ó. Ali não tem perigo dele cair, não. Porque ninguém gosta de... Mas, mesmo assim, né, gente? Eu fico com medo de deixar ele ali. Não posso deixar, né? E aí, a linguiça eu vou assar no forno junto com o frango. E hoje tá difícil, hein, galera? Eu vou assar a linguiça no forno junto com o frango. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Mamãe. Olha, olhando pra mim. Vem. E é isso, galera. E arroz, a farofa, minha mãe vai fazer. Porque eu sou muito fera de fazer farofa. Aí eu pedi a mamãe pra fazer a farofa pra mim. E vou picar o vinagrete. Então, eu vou assar as carnes e pegar o vinagrete. E vou fazer o arroz, que eu acho que eu sou agrojo. Porque tá tarefada lá embaixo. E é isso, galera. Vai ser essa correria hoje. E pra cá eu já arrumei o quarto, né? Já mostrei vocês. E eu vou lá de ligar o DVD. Porque não tem ninguém assistindo o DVD. Esse DVD é só pra me atrapalhar nos meus vídeos. Só isso. Vou lá de ligar o DVD. Depois eu vou filmar aqui pra vocês. Então, meninas. Aquela paradinha no serviço pra botar e água pra fazer exercício. Vão, filho, fazer. Aí, gente. Ele já estudou antes do carnaval. Ele já tava estudando. Não, filho. Não, filho. Mas, não. Ele já estava estudando. E... Mas ele começou a fazer exercícios, né? No caso, mandar... Falei, filho. Mandar esse exercício pra casa agora, essa semana. Esse é... Eu fiz com a Maria. É verdade. O exercício de hoje é esse. Vamos fazer. O que acontece, filho? É A, E... Ontem a gente fez isso sozinho. Isso aqui. Sozinho. Ó. A, E, I, O, U. Aí você vai ver quais vogais começam, né? Os desenhozinhos. Aqui é o quê? É um ovo, né? Começa com qual letra? Mãe, eu sei, mãe. Não, não me pergunto. Meu Deus. Então, vai lá. Viu, gente? Vai. Vamos ver se você sabe. O ovo começa com qual? Com qual? Não, o ovo não começa com... Lê, ele. Lê. Ô. Hum, consertou. É assim, gente. Vai fazendo sozinho. Gente, por aqui o tempo refrescou, mas... É, refrescou não. Ele deu uma esquentadinha, mas o sol tímido já se escondeu de novo. E nós estamos nessa. Chuva, ventinho fresco. Eu já falei... Oi, meu amor. Eu já falei... Tô indo. Eu já falei a vocês que eu amo esse tempo. Eu amo. Só, eu não gosto muito por causa das roupas. Porque a gente coloca a roupa e leva três dias pra secar. E quando seca, você precisa praticamente lavar de novo. Então, é isso aí, gente. Oi. Isso aqui é avestruz. Avestruz. Já dei uma dica. Ele, gente, é questão de segunda. Ele só quer colo. Só quer colo. Dá, mamãe. Tem mais lá. Pega lá. Ele tá com os lápis de água. Aqui, ó. Vem cá, Ito. Ó. Vem cá. Ó essa bagunça. Vem cá. Vem cá escrever. Vem. Vem escrever. Essa fase não tá fácil, não, gente. Vai. Eu acho essas fases de nascimento do dente tão difícil, né? Aí, Tom. Pra criança e pra gente é muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, gente, eu tô aqui agilizando porque Mariana chegou da escola, hein? Milhão. Asa. A. Asa. A. Ele tá fazendo sozinho, gente, ó. Já fez tudo, ó. Tá vendo? Ó, ovo começa com ó. Ilha começa com i. Asa começa com a. Estrela com i. A, vestruz. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ó, cabelo, igreja e olho. Arrasou. Dez. Filho, eu falei dez. Aí, eu tô organizando aqui, gente. Eu já lavei algumas de louça. Tô lavando algumas de louça. Eu já lavei sua de mim. Tá. Já lavei algumas louças ali. E tô organizando aqui porque quando a Mariana chegar, ela vai me ajudar a picar as carras. Eitor. E corre tudo. Ai, eu sou brigueira. O que que Eitor quer, gente? Ele quer. Então, sei que não. Meu irmão pega uma pilha, gente. Às vezes, quando me vê ele arrassinha, um braço só. Meu irmão, o Samuel. Ele fala assim, Mara, não pode, gente. Eu sei que não pode. Mas, às vezes, acontece a gente pegar. Mas, não indico. Diz que não pode pegar a criança com um braço. E é isso, galerinha. Vamos enganar o Heitor Lucas aqui pra ver se consigo lavar essas louças. Pra depois eu ir lá pra dentro. Organizar lá. Pra aí, gente, eu ficar só mesmo com a comida. Né? Fazendo a comida. Bom, gente. Daqui a pouco eu tô voltando. Calma aí. Então, menina. Já botei água pra ir pra escola. Já dei almoço. O Heitor Lucas. Que almoçou. Ele comeu, gente. A papinha inteirinha. Sabe? Depois de dois dias. Que ele tá querendo comer nada. Só quer peito. Por causa dos dentinhos. Gente. Depois, automaticamente, ele jogou tudo pra fora. E agora eu tô aqui deitada com ele amamentando. Porque, gente, ele só quer peitinho. Então, assim, o pediatra disse. O farmacêutico, né? Bem conhecido da gente. Que ele disse pra não forçar. Deixa ele comer o tanto que ele quiser comer. E não forçar ele comer. Porque como o estômago dele tá bem joadinho. Tudo que vai bater vai vomitar. Então, não é pra forçar. Aí, depois ele... Porque ele vomitou. Ele viu eu com a papinha. Eu ia guardar o pó de papinha. Ele abrindo a boca. Ele comeu umas duas colherzinhas de papinha. E... Tá ali. Como sempre ali, ó. Prontando de novo pela janela. E, gente. Eu já... Já cortei as carnes, né? Porque a amor ia pedir pra trazer picadinho. Mas aí, ele achou melhor eu mesma cortar. No tamanho que eu queria cortar. É... Vem, Tô. Ei, vem cá, mamãe. E, ó. O barulho da panela de pressão ali, ó. Tá vendo? Tô fazendo a panela de pressão. Eu temperei com favá, calho. Todos os temperos. Tá bem cheiroso. Vem, mamãe, vem. Ai, gente. Dá trabalho. Mas é a coisa mais fofa do mundo. Eu amo muito meus filhos. Eu amo minha rotina. Acabei de... Tô conversando. Tô conversando com a minha. Com a colega aqui da igreja. No Instagram. Ela colocou assim. Ela botou dois cestos de roupa. Um cheio e um puro. Não. Um vazio, né? Um vazio. Dizendo assim. Aleluia. Terminei de lavar roupa. Aí, depois. Dez minutos depois. O cesto cheio. Eu falei com ela que eu também tô nessa, gente. Mal termino de lavar roupa. E pior de tudo. Que eu lavo. Eu lavo, né? Então, são... Aqui. São poucas varal. E aí, eu tenho que esperar secar. Pra lavar outra. Com mais Heitor Lucas agarrado, né? Toma, Heitor. Toma a bola. Vem, meu cara de bola. Vem. Aí, Heitor, até agora não dormiu, gente. Não dormiu. Hoje, nem tive... Não pude limpar a igreja com o teatro. Organizando essa parte. Porque quando é estrogonofe, é mais... Estrogonofe. Estrogonofe. É mais fácil, né, gente? Vem. Toma a bola. Mas, é... Tem que fazer carne. Tem que picar molho. Tem que fazer arroz. Então, é mais trabalhoso. E as roupas continuam a mesma aqui na corda. Porque, como eu falei com vocês, gente. Eu tô... Esperando secar. Mas, já tô seca. Aí, o que eu vou fazer? É... Eu vou tirá-las da corda. E vou lavar as da minha cunhada. Pra ver se até domingo seca. Porque o tempo não tá ajudando, gente. Não tá ajudando. Ó. Só dá pra vocês ver que vocês estão na frontal. Mas, o tempo tá muito fechado. Tá fechado demais. E, é isso. Vou botar uma maciante bem cheirosinha. Pra não ficar fétida, né? E, é isso. Tá, meninas? Então, os vídeos estão sendo assim. Eu tô gravando mais, assim... Manual mesmo, assim, né? Eu falando com vocês. Porque... Não tem como posicionar a câmera. Quebrei meu tripé. Meu tripé quebrou. Meu mini tripé quebrou. E... Tá vendo? Eu que tô segurando. Dá pra vocês verem até aí, ó. Cadê? Ó. Olha lá. Lá na parede. Olha lá. Eu segurando a câmera. É assim mesmo. Ah, gente. Então, deixa eu continuar aqui minha correria aqui. Vou tomar um banho. Vou lavar a cabeça. Hum, gente. Como amiga disso, eu também não posso esquecer de mim, né, gente? Tá bom. Ajeitar as unhas. Ver se eu passo um... Hoje eu acho que não vou passar nada, não. Porque eu vou ficar na cozinha lá. Eu uso... Eu vou botar touca, né? Eu vou ver se eu lavo agora pra ver se seca. E... E à noite eu uso touca na cantina. Mas amanhã, sábado, eu vou pintar minhas unhas. Eu acho que só vou cortar ela. Vou ver se consigo cuticular um pouquinho. Mexer nela na raiz, um pouquinho nas cutículas. E vou deixar pra pintar no sábado. Tá, galerinha? Então vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Acho que hoje o trabalho aqui tá fácil, não. Meninas, cheguei da igreja agora. Vocês acreditam? Eu não gravei mais nada depois daquela hora. Porque realmente foi correria. Como eu falei pra vocês, sexta-feira a gente corre muito, sabe, gente? Muita correria. Então eu fiz a jantinha. Deu tudo certo. Saiu direitinho. Aí dentro desse pote aqui, gente. Até coloquei nesse pote. Esse pote da minha cunhada. Que pote fofo. Cozinhar é um jeito diferente de amar da minha cunhada. Minha mãe fez a farofa, tá, gente? Eu coloquei aqui dentro. Restinho da farofa que sobrou. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Como eu arrumo a jantinha. Trouxe essa aqui pra Tiago. Que era do irmão lá. O irmão só pegou uma. Eu fiz duas. Aí trouxe essa sozinha pra ele. É assim, gente. Tá meio abagunçado? Porque se dona Maria, não sei, alguém furtucou. Mas aí ficou o vinagrete, a farofa. E aqui, gente, eu cozinhei a carne. A carne desmanchou, gente. Ela desmanchou. Mas aqui dá pra perceber, tá lendo? Aqui é, ó, linguiça. Cadê? Linguiça. Aqui é a carne. E aqui é os pedacinhos de frango, ó. Brelhadinho. Aí ficou assim, gente. Churrasquinho misto. E assim, gente, a galera amou. Os irmãos da igreja amaram. Gostaram muito, muito, muito. Elogiaram. E é isso, gente. Gente, é... Saiu direitinho, graças a Deus. É... Mas aí, semana que vem, a gente já vai fazer estrogonofe de novo. Porque, gente... Assim, o lucro... O lucro não ultrapassa, assim, a ponto de eu dizer, assim, ó... Deu pra pagar a carne e tudo. Ainda sobrou um dinheiro, entendeu? Eu achei, assim, que não compensa tanto. Mas a gente vai ter que continuar fazendo assim, sabe? Um meio... Ou pelo menos uma vez por mês a gente fazer. Ah, o churrasquinho misto, né? Ou depois fazer outro prato. Tá, gente? Então é isso. Eu sei que o vídeo foi bem pequenininho, gente. Mas foi o vídeo de hoje, sexta-feira. Eu vou enviar pra vocês. Vou mandar pra vocês agora. Sexta-feira. Aliás, nem sexta-feira é sábado já. Já é de madrugada. Acho que já são meia-noite, né? Que a gente termina o culto. E vão levar todo mundo em casa. Você se conhece. Então eu não chego em casa a essa hora. Mas o culto termina, gente. No máximo 10h15. Tá? Porque é culto de libertação. E tu mandou aí? Tá? Então agora, gente, eu vou fazer uma limonada pro meu amor. Vou fazer um... Iago, Victor! Vou fazer um chocolate pra Iago. E aquela criança lá, eu vou amamentar pra dormir. Porque ele não quer comer nada. Pelo menos o peitinho tá comendo. Tá mamando, né? A gente passou na casa da irmã. Deixou a irmã em casa. Olha o que ela deu a gente, gente. Limão. Limão branco. Olha. Lá da fazenda, lá do parente dela, lá. Aí eu vou fazer um suco agora bem caprichado, bem gelado. Pra Tiago. Porque ele ama suco de limão. Aqui tem um sapato de Heitor, gente. Que eu cheguei, amor. Tá vendo? Olha Jesus. Tirei do pé dele agora lá no carro. O Mariah pegou, deixou aqui em cima. Tem água sanitária. Mas é isso, gente. Olha como fica a cozinha depois da jantinha. Tá, gente? Beijo. Fica na parte do Senhor. Desculpa se você achar que o vídeo teve pouco conteúdo. Mas, gente, por mais que o meu dia foi bem corrido. Não teve assim, né? Não tive muito assim, sabe? Não pude pegar muito no serviço do Omex, serviço da casa. Mas esse foi minha sexta-feira, ó. Fique na parte do Senhor. Que Deus abençoe cada um que está assistindo neste momento. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Você que sempre me acompanha. Obrigada pelo carinho. Você que está vendo este vídeo agora. Vai lá. Se inscreve, gente. Seja mais uma companheira da Maroca, né? Mais uma... Vou dizer, uma vizinha, né? Que entra aqui, vem aqui na minha casa. Ver meus vídeos, né? Que é quando vocês estão assistindo, quando vocês estivessem dentro da minha casa. Aqui na minha casinha. E é isso. Fique na parte do Senhor. Deus abençoe, multiplique, veste, veste, alimenta, multiplique tudo na vida de vocês. Que o Senhor dá dupla honra na vida de vocês. Em nome de Jesus, tá? Tchau. Dá tchau, Iago. Tchau, gente. Tchau, gente.